Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima Iniciando mais um vídeo aqui da nossa maratona de vídeos todos os dias rumo aos 100 mil inscritos Estamos aí chegando a 92 mil inscritos, talvez quando eu postar esse vídeo a gente já tenha chegado Tomara que já tenha chegado E você já sabe, se você ainda não é inscrito, já vai clicando no botão de se inscrever, ativa o sininho E vem fazer parte da nossa família pra quando a gente chegar a 100 mil inscritos você já tá fazendo parte E como vocês já viram no título, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas de papelaria que eu fiz E também tem um recebido mega especial, então assista esse vídeo até o final, ele vai ser bem curtinho Porque não tem muitas coisas, mas eu queria muito compartilhar com vocês, então eu separei aqui as últimas coisas Então é isso, chega de blá 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 e vamos pro vídeo Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, a primeira aquisição deste mês Foi esse organizador de acrílico aqui Quem me acompanha, quem me conhece sabe que eu já tinha um Mas o que eu tenho é desse mesmo tamanho aqui, tem 12 repartições E recentemente chegaram esses marca desses aqui da Estabilo Esse aqui eu nem tô enquadrando como comprinha agora nesse mês Porque eu mostrei pra vocês no vídeo de material escola da China Então se você não assistiu, eu vou deixar o card pra vocês assistirem também E aí como chegaram esses aqui, eu já tinha alguns da Estabilo Boss que estavam soltos Eu procurei um outro desse aqui e foi muito difícil de encontrar Mas encontrei na Feira dos Importados em Brasília Inclusive gente, eu queria saber quem é de Brasília Se você é de Brasília e tá me assistindo, deixa aqui nos comentários Queria muito saber quem que me acompanha e que é próximo aqui da minha cidade E nesse organizador de acrílico aqui eu paguei 20 reais Eu achei muito caro porque o primeiro que eu comprei eu acho que eu paguei 12 Mas eu comprei aqui em Luziana mesmo e eu fui no mesmo lugar e em outros lugares aqui também não tinha Então é isso A segunda e última comprinha, olha só como fui acordou esse mês Outra comprinha foi esse kit aqui de canetas da Estabilo Eu quis comprar esse aqui porque são cores que eu gosto bastante É o pack de cores pastéis E essa caneta aqui eu não tenho nenhuma mesmo da Estabilo Eu queria muito testar, ver como é que ela é Se ela é boa ou como as pessoas falam Porque essa aqui gente é a Point, Point ou Pen, eu não sei como é que vocês falam Mas é a 68, então ela tem a pontinha bem mais grossinha do que a Point 88 que a gente conhece É a mais tradicional Então eu quis comprar essa aqui pra ver como é que ela é Eu já tenho uma testada e eu gostei bastante Mas eu vou testar ela direitinho mesmo e se vocês quiserem eu posso vir aqui falar com vocês sobre isso E esse kit aqui eu comprei no Park Shopping de Brasília também E ele custou R$44,90 com 8 canetas Algumas pessoas vão falar que tá muito caro Outras pessoas vão falar que tá muito barato Porque eu tô percebendo que o valor das Estabilos daria muito de cada local aqui do Brasil Cada região mesmo Mas enfim, aqui na minha região, do Ziane, Brasília, em torno Foi o valor bom porque saiu a 5 e pouquinho cada caneta E as canetas aqui geralmente até a Point 88 saiam R$6,50, R$6,90 cada Então compensou ter comprado 8 juntas desse kit E eu realmente gostei, são canetas boas A Estabilo eu já conheço há muito tempo, gosto bastante Só que você compra uma coisa e fica muito feliz por ter comprado Foi essa comprinha aqui Agora gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu não vou mentir pra vocês Que eu não abri porque eu abri Por quê? Porque eu sou muito ansiosa E eu não consigo, tipo, quando chega alguma coisa na minha casa Eu não consigo não abrir Nem que seja só pra ver de onde que é Ou o que que é Então eu não vou mentir pra vocês Eu abri sim Você tem a nota fiscal Gente, primeiramente A primeira coisa Eu queria até conversar um pouquinho com vocês sobre isso Porque pra algumas pessoas pode até parecer bobeira Ou pode ser normal, não sei Mas pra mim é super diferente É super novo Eu tô alcançando uma marca aqui no canal Que era uma coisa que eu sempre sonhei Sempre almejei Mas era uma coisa que eu não me via realizando, sabe? E com essa marca Eu também tô ganhando mais reconhecimento aqui E por mais que às vezes a gente fale que isso não é o objetivo principal É muito legal, sabe? É gratificante você ver que marcas grandes estão reconhecendo o nosso trabalho E esse recebido, como eu falei pra vocês no início do vídeo É um recebido muito especial E eu confesso que depois que eu abri, que eu li a cartinha que me foi enviada Eu, com todas as minhas forças, eu queria muito trazer esse vídeo De início esse recebido eu nem iria gravar Eu já sabia que ia ser enviado porque me foi solicitado o endereço Mas eu não sabia o que que vinha Eu não sabia a história, não sabia de nada Tô falando demais, né, gente? Tá O recebido é da Natura Do Instituto Natura E aí, gente Deixa eu mostrar pra vocês Primeiro os recebidos E depois eu converso um pouquinho com vocês Sobre a instituição mesmo E eram três coisas nessa caixa aqui Primeira coisa que veio foi essa garrafa aqui Ela é muito bonitinha Ela é de plástico mesmo E aqui, ó Vem escrito Natura Crer para ver E daqui a pouco eu explico pra vocês Esse nomezinho aqui Outra coisa que também veio Foi essa lancheira aqui É uma bolsa térmica E ela é muito gigantesca Olha isso Por dentro, ó Ela é assim Ela é térmica mesmo Além desse bolso grande aqui Ela ainda tem um outro bolso aqui em cima E toda coleção Como vocês conseguem ver Eles têm algumas diferenças de cores Porque eu vi outras meninas que receberam também Que tem uma corzinha diferente Mas o meu kit Que veio pra mim É azul marinho com laranja Eu achei muito bonita essa combinação E também tem umas coisinhas azul claro Outra coisa que também veio Que é a coisa maior mesmo Foi essa bolsa aqui É uma bolsa que pode ser usada Tanto como bolsa assim, ó Como também pode ser usada como mochila Porque ela também tem as alças aqui de trás Eu achei ela muito linda Ela tem dois bolsos Tem esse bolso aqui da frente Que é um bolsinho mais fácil aqui E tem também esse bolso grande aqui E quando eu digo grande É porque é muito grande mesmo A mochila é muito gigantesca Parece que é pequenininha Mas quando você abre Você vê que é realmente muito grande O material é muito bom também E gente, por mais que eu adore receber coisas O propósito de vir gravar esse vídeo Não foi mostrar essas coisas Mas sim mostrar pra vocês a história Que tem por trás Porque Natura Muitas pessoas conhecem a Natura Eu acho que não tem nenhuma pessoa Que não conheça Pode ser que exista sim Mas eu acho que não Mas e o Instituto Natura? Eu confesso que eu conheci Por meio desse recebido Por conta do e-mail Que eu tinha recebido Pedindo o endereço E na carta eles explicaram um pouco Sobre a instituição Então deixa eu mostrar Contar um pouquinho pra vocês sobre isso Essa coleção que eu falei pra vocês Que é a Crer para Ver É uma coleção que colabora Pra construção de um país melhor Por meio da educação Desde 1995 A linha comercializa produtos não cosméticos Como cadernos, cartões, lápis e bolsas Todo o lucro das consultoras e da Natura Obtido na venda de qualquer item da linha É investido em projetos educacionais No Brasil todo A arrecadação é encaminhada Para o Instituto Natura Que é responsável por investir No desenvolvimento e apoio De projetos na área da educação Botados pra professores Escolas, gestores públicos E consultoras Natura Em 2018 A Natura Crer para Ver Arrecadou 29 milhões de reais Gente, eu me senti muito na obrigação De vir falar com vocês sobre isso Porque a Natura eu conheço desde muito tempo Desde pequena Mas o Instituto Natura Eu só fui conhecer agora E só fui descobrir também Que eles comercializam produtos não cosméticos Relacionados mesmo à escola Agora também que eu fui descobrir Então acho que falta muita informação Nesse meio da educação Que é um meio tão importante Que é tão deixado de lado Então gente, o meu apelo nesse vídeo Por mais que tenham recebido Por mais que pareça muito comercial Mas eu tô falando de coração Se você conhece o Instituto Ou se você tá conhecendo agora Tá conhecendo a história E você conhece, sabe de algum lugar Que comercializa esses produtos Opte sempre por comprar esses lugares Porque agora a gente sabe como é que funciona A gente sabe pra onde que tá indo esse dinheiro E tá indo pra uma coisa muito importante Que é a educação E eu queria também parabenizar a Natura Por esse ato Porque por mais que pareça uma coisa tão simples É uma coisa que a gente precisa sim Aplaudir e ajudar Porque são gestos, são atos Que a gente não vê no nosso cotidiano Então é muito importante a gente Sempre dar força pra esses projetos Pra essas instituições E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar aquele like Pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal Se você ainda não é inscrito aqui E tá me vendo pela primeira vez Já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Porque é só assim que o YouTube vai notificar você Quando eu postar vídeo novo E se você não me acompanha nas minhas redes sociais Me acompanha lá E todas elas é Arroba Bigamigoncalvis E lá no Instagram Além do Bigamigoncalvis Eu tenho o Bigamigstudies Que é o meu Instagram de estudos E é por lá que eu bato um papo com vocês Todos os dias E posto fotos também com dicas Então me acompanha lá E é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau